Bom, eu estou aqui na RS500, no quilômetro 04, onde hoje de manhã por volta das 9 horas da manhã houve uma saída de pista de uma... parece ser uma montana da cidade de Carazinho. A placa IPJ 3273, carregada de frutas, batatas, mangas. Então, assim, acredita-se que ela vindo da direção Trevo Constantina... Caranzia Constantina. Pois é. Ela deu uma saída de pista aqui no quilômetro 04. Como dá para observar aqui, a entrada logo após a curva, né? Tem as marcas do pneu aqui já. Quando saiu da curva, entrou deslizando para o gramado. Não sabe se houve frenagens, alguma coisa. E veio em direção a uma árvore que se chama Pinheiro. Pinheiro americano. E aí, deu uma... acho que levantou um voo e deu lá na... Na porta do caroneiro? Na porta do caroneiro. Numa altura mais ou menos de uns 2 metros da raiz do pinheiro até a... O tronco, né? A mulher que estava dirigindo foi levada para os fundos, sem lesões, apenas com uma dor no pescoço e os esfolões na mão. Mas, susto foi grande. Rogério Machado, Norte RS. Tchau. Tchau.